O que é uma rotina? Rotina nada mais é que uma organização do pensamento dele. Nada mais é que você está dando para o seu filho de quatro anos que tem um cérebro hiperagitado, que não consegue fazer esses ajustes necessários do dia a dia. Você tem que ser a pessoa, você, sua família, a escola, tem que ser as pessoas que vão auxiliar ele a fazer esses ajustes. Então, por exemplo, ele não sabe como lidar, ele fica ansioso. É como ele dissesse para você, essa ansiedade, esse ficar gritando, dizendo assim, mãe, eu não consigo entender o que você quer de mim. Mãe, eu não sei como funcionar adequadamente. Mãe, o que eu faço diante de tantas informações que tem? Então, em primeiro lugar, você está na sua casa, tenha lugares estruturados para ele. Por exemplo, sofá da casa é um lugar que você usa para assistir televisão. Ok, assistir televisão, receber visitas, mas não é lugar de comer, não é lugar que você troca a roupa dele. Quarto é o lugar que você dorme, é o lugar que você se veste. Banheiro é o lugar que você faz as suas atividades de vida prática, de higiene. Cozinha é o lugar onde você realiza os alimentos. E mesa é o lugar que se come. Ok? Então, quando você tem isso estruturado, você mostra para ele essa rotina. Então, assim, ó, filhote, aqui está, eu não sei o nome do seu filho, aqui está o José, vou usar o nome, certo? Aqui está o José, uma foto dele. O José hoje, o que ele vai fazer? O José hoje vai levantar, o José vai ao banheiro, o José vai se alimentar na sala, na mesa, ou na mesa da cozinha, ou na mesa da sala. Mas um lugar, estabeleça um lugar onde ele vai se alimentar. O que ele vai fazer durante o dia através de pistas visuais? O que ele vai fazer durante o dia em 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 dia em